Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa semanal do Pretzel. Aqui do meu lado está o Fernando Valença, num programa especial Tragédias. Cantadas, Tragédias Cantadas. Pode ser também. Quais são os filmes de hoje, Valença? Independence Day, Ressurgimento e... Marguerite. Marguerite? Marguerite. Oh, oh, oh. Marguerite. É, então... Arde Parguer. Independence Day e o Ressurgimento, a primeira sequel dirigida pelo cara que tem um tesão por danificar o planeta Terra, o Roland Emmerich, né? O cara que trouxe pra gente o dia depois de amanhã, 2012, Stargate. Independence Day, Independence Day e o Ressurgimento. Estrelado por... Estrelado por... Jeff Goblin, o cara que fez... A Mosca. Jurassic Park. É, Jurassic Park 2. O cara que sempre fala, aí ele... Aí ele começa a falar de novo. Porque... Também temos a presença de Bill Pullman. Isso. De Spaceballs, o SOS tem um gol com... Espaço, deve ser isso. Temos a querida do It Follows, a Micah Monroe, que fez It Follows. Temos o... O Liam... Hemsworth. Liam Hemsworth, também conhecido como irmão do Thor. O que que é isso, velho? E aí a gente tem o Independence Day, o Ressurgimento, onde os aliens ressurgem. É, e eles voltam pra terminar o trabalho que eles começaram, né cara? 20 anos depois do primeiro Independence Day, daquele fatídico corto de julho, a Guerra de 96. Onde os humanos não foram quietamente para a noite, onde eles não desistiram sem lutar. Muito importante falar, depois dos eventos do primeiro filme, passaram-se 20 anos. A tecnologia muda, tá todo mundo junto. Porque né, tipo, pra que ficar batalhando um com o outro? Tem aliens no espaço aí, querendo matar gente, vão ficar de boa. É, League of Aliens, né cara? É, tem League of Aliens. Build and wall. Build and wall. Build and space wall. E aí o... A tecnologia avançou pra caralho, porque a gente roubou a tecnologia dos aliens e tal. E então esses últimos 20 anos, o Jeff Goldblum passou preparando a Terra para um eventual retorno. É, porque vai saber se eles vão voltar ou não, né? É, nunca se sabe. O Bill Pullman tava acreditando que seria. Pois é, ele tava tendo visões, e várias pessoas que tiveram contato com aliens e tal, acabam tendo visões também, sempre desenhando os mesmos símbolos, vai dando uma pesquisa inteira, blá, 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 aliens volta. Ah, esqueci de falar, a Nicomaníaca tá nesse filme também. Ah, é, a Charlotte Gerlalberg. Como toda sequência hollywoodiana, bigger and better, né? Copia o mesmo filme e faz exatamente igual, mas faz bigger and better. E esse filme faz exatamente a mesma coisa e bigger and better. Se é... Uma crítica... É, é indiscutível. Uma crítica em parte do Star Wars novo, em que ele copiava o episódio 4, é igualzinho o Independence Day, assim. Só que, ao menos, o Independence Day leva muito mais na piada que tá fazendo isso. Ah, não, não. É um filme... É muito importante salientar duas coisas. A primeira é o contexto do primeiro Independence Day. Tipo, foi o filme que nasceu, tipo, como um, nossa, puta efeito especial, tava um hype fudido. Era um filme que tava meio desacreditado, principalmente porque naquela época o Will Smith não era conhecido como um cara de blockbuster. Hum, this might be alright. Todo mundo tava duvidando que o filme ia ser bom. Tipo, meu, o Jeff Goldman, o Will Smith. Tipo, esse filme tava... Vai ser, tipo, o Razzie, sabe? Até na hora que todo mundo viu o primeiro trailer da Casa Branca explodindo. E naquela época ele podia fazer isso, cara. Põe na anelada, né? Tem um contexto muito forte do primeiro filme porque ele foi tão bem sucedido e porque ele persistiu tanto como um clássico dos filmes de ação. Primeira... Mas como um clássico dos filmes de ação daqueles que, tipo, ele é ruim, mas tu sabe que ele é ruim, mas tu adora ele mesmo assim porque ele é muito divertido. Sim, e a primeira trivia da noite, né? Esse filme foi escrito pelo mesmo cara, o Jim, alguma coisa, que o nome dele me foge agora. É ele, na hora que o primeiro filme deu dinheiro pra caralho, a Fox falou, ó, tá aqui mais grana, faz o roteiro. Ele tentou fazer, tentou fazer, devolveu o dinheiro pra Fox, olha só, e falou, cara, esse roteiro não tá bom. Só 15 anos depois, quando ele se juntou de novo com o Roland Emmerich, que eles fizeram um roteiro massa. Cara, é, mas que cara honesto, né, cara, pegou dinheiro ali, ao invés de entregar qualquer trabalho, ele pensou, não. Não, eu vou fazer direito, eu vou fazer bonito. Dinheiro também é uma das razões que o Will Smith não tá nesse filme, né? Porque ele queria 50 milhões pra fazer. O filme, ele, ele... É cheio de clichê, não tem como passar por isso, mas ele abraça, esse é um ponto... Sim, ele abraça tanto, cara, que mesmo com o Idris Elba falando que ele ia cancelar o Apocalipse no Círculo de Fogo, Nenhum discurso, até o desse filme, não ganha do discurso do primeiro filme. Não. Que ele é muito foda. E ele sabe que o discurso é tão foda que o filme começa com o discurso do primeiro filme. Não, e agora a gente fica pensando, quem filmou o Bill Pullman fazendo esse discurso? Aí você descobre que era tudo uma visão. Ou será que era? Porque quando eles voltam na nave lá na África, tipo, tá passando, tá ligado? Sim. Tipo, o filme, ele é muito consciente do que ele é. Sim. E ele abraça esse fato. Até o Jeff Goblin soltando umas piadinhas no meio da destruição que tu pensa, ah tá, o Roland Emmerich sabe, sabe o que ele tá fazendo, então beleza, tá de boa. Então, ele abraça isso de uma forma muito legal. Por exemplo, o pessoal de Will Smith morreu. E o jeito do Roland Emmerich fazer uma piada com isso é colocar, tipo, um retrato pintado do Will Smith na Casa Branca, tipo, logo atrás do salão, tipo, logo na porta do salão oval, assim. Sim, é muito engraçado. É muito bom, tipo, aquilo dá o tom pro resto do filme. Ele sabe que ele vai ser um filme, tipo, de ação, hollywoodiano, americano, tipo, nós somos Estados Unidos, America fuck yeah. E ele vai com isso e ele não tem medo de ser feliz, cara. Estados Unidos barra China, né, porque a ideia dele de o mundo lutando contra a invasão alienígena é só Estados Unidos e chineses, só, né. Tem que conquistar o market share, né. Market share. Se o World of Warcraft ensinou alguma coisa pra gente é que a China é o mercado. Cara, mas tá ficando muito na cara dura disso aí, isso, sabe. Tipo, quando eu fui ver no cinema passou o trailer do Rogue One antes, ele também tem a parcela Asia no cast inteiro, esse aí também, né, cara. Parcela Asia lá. Passou o trailer do Rogue One pra mim. Hello darkness, my old friend. Tem umas cenas que eu achei meio chupada de predador, assim, que é quando eles tão na água deles levanta a cabeça meio de boa. É um apocalipsinal também, sabe. Também. Tem esses lados. É, ele pega bastante influência de design, de mood, assim, de filmes mais conhecidos, que nem a Rainha Alien, com a Rainha Alien, sabe. Com a Rainha Alien, exatamente. É, cara, e é muito influenciado por, tipo, chega aquele ponto que não é rip-off, tu vê que é uma homenagem mesmo, porque é a pira de ser uma Hive Mind e tal. Entendi isso. Tem a cabeça gigante igualzinho, assim. Outro ponto positivo pra mim, o cast original. Dá hora perceber que o Jeff Golden tava, um, mais ou menos no piloto automático, dois, se divertindo pra caralho. Sim. Tipo, ele... Tinha mais carisma, sabe, você se investia mais até porque você já conhecia aqueles personagens do filme passado, ou pelo menos... É, fica meio... Que já assistiu. Fica meio que um trabalho de amor de todo mundo envolvido junto, assim, saca. Porque, tipo, ah, beleza, essa história foi legal, vamos fazer de novo, saca. É a impressão que passa, pelo menos. Então é uma ciclo meio sem amor. O que me leva um ponto negativo, que é a parte do cast novo que eles tão tentando fazer pra construir, tipo, a terceira parte do... É, que vai ser uma trilogia, né? Pra construir o terceiro filme. Eu acho que o Liam Hemsworth, eu achei também que a... A Micah Monroe. A Micah Monroe. Bem apagadas, eles tentam, mas, tipo, bem apagadas, assim. E o pior de tudo é o cara que faz o filho do Will Smith, assim. Tipo, ele e se colocar, assim, sei lá, o George R. Binks ali... É. O cara completamente sem carisma. O problema é que o cara tenta ser meio que badass, meio que tipo... Ah... Meio conflitado. Conflitado emocionalmente, só que não passa isso, assim, é... Ele foi a pior parte do filme. É, a gente tá ficando sem grandes heróis de ação, cara, isso é foda. I've come to talk with you again. E esse filme termina com a melhor sickle bait do mundo, assim. Tipo, é, caso você não tenha percebido, telespectador, vai ter a parte 3. E vai ser mais bigger and betterer. Fall back! Mediu falta do Will Smith, cara? Não. Não? Não. Eu acho que em alguns momentos eu teria, assim, tipo, ele poderia até morrer, assim. Mas eu teria, eu podia, eu podia ter tido um oh hell no ali no meio, cara. Oh hell no! Tem certos personagens nesse elenco novo ali que não funcionam, tipo o amigo bundão do Leon Hasworth. É, tipo... Que ele é bem sem graça e ele é muito bundão do jeito que não é um bundão carismático que tu se identifica, saca? Ele é só bundão, bundão. É ele, tipo, e é o Floyd até certo ponto que investe um pouquinho de tempo demais neles. E tipo, não que ele tivesse muito mais tempo para investir em outros personagens. Mas mostra, mostra... Poderia ter tido mais, tipo, o Jeff Goldblum, assim. É, mostra os shenanigans do Jeff Goldblum, assim. Ele fazendo coisas tecnológicas e quiserem ser muito mais legais, sabe? É, o Jeff Goldblum tem, tipo, mais de 65 anos, eu acho. E ele teve o primeiro filho agora, olha só. O Charlie Ocean Goldblum. Nota. Nota. Ah... O meu problema maior desse filme foi que eu vi numa sala que o som tava uma bosta. Ah, o meu também. Não sei se era a sonoplastia do filme ou se não se a sala, tipo, no filme... Não, eu acho que era culpa da sala porque o score orquestrado, ele tava muito baixo em certas partes que tu percebe que é pra dar aquela emoção. Ele tá lá em cima, saca? Então eu acho que algum problema de mixagem ali, trocar o 5.1 pra Adobe Surround lá... O cara tava mexendo no controle do comitido. É, daí deu alguma merda lá. Então, muito do impacto e daquela coisa que te dá aquele tesão quando tu tá vendo o filme, não teve muito assim pra mim. Em compensação, foi uma experiência legal pra caralho, tava que nem o Círculo de Fogo, assim, dando aqueles rizinhos de felicidade ao meio do filme inteiro. Eu acho que, assim, igual ao primeiro filme não vai ter porque ele captura aquela magia dos anos 90, sabe? E como esse filme teve todo esse avanço tecnológico, fica um pouquinho... não tem tanto aquele mais o toque humano do primeiro filme, saca? Mas, foi divertido pra caralho, eu recomendo ver no cinema de certeza, cara. Eu vou dar 3.5 e 2 sacos de pipoca pra esse, que esse merece 2 sacos de pipoca, muito sossegadaço, assim. Eu vou dar uma de urso, assim, botar alguns critérios de lado. E, cara, botar 4 pra esse filme, assim, o melhor filme do ano. Silava Provo total. Silava Provo de certeza também. Vai ver no cinema. Sim. Assim, mas vai ver sabendo que esse filme é um grande clichê americano. Abraça esse fato e se diverte quando os clichês tão aparecendo. Joga bingo, sei lá, cara. Aproveita. Porque o filme, aqueles filmes, assim, tipo, tá passando... Cara, e tem muito clichê que dá pra fazer isso, assim. Até as piadinhas que eles soltam. Muito! Por isso que eu falo. Vale pra se divertir, assim, tipo... I'm not saving the world, I'm saving you! Então, no próximo bloco, Marguerite. Marguerite? Marguerita? Margarita? Margarita? Margarita. Margarita? 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 Alleckra? Margarita? 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 hoje, sinopse por favor. Olha, o filme é assim meio excêntrico sobre a história que é uma cantora de ópera que ela não canta bem e todo mundo ao redor dela, tipo convidados, porque ela faz sempre na casa dela a apresentação, o próprio marido e os empregados apoiam. É incrível como ela consegue cantar Mozart, Strauss, ela consegue destruir totalmente a versão dela de canto em relação a tudo que eles fizeram de melhor assim na época. Pois é, então como ela é tão inocente e tão amante da vida e da música, ninguém tem coragem de falar pra ela que, cara, tá uma merda, e porque ela é rica também. E assim o filme vai acontecendo, né? Então, ele é inspirado na história real de Florence Holster Jenkins, acertei? É isso, né? Florence Jenkins, que foi uma magnata nova-iorquina. Exatamente. Que também curtia cantar na frente dos amigos, etc. Só que ela cantava mal e ela tinha paixão e tal, e foi indo, foi indo, foi indo. A história dela é bem curiosa, assim. Mas a história dela é mais trágica do que curiosa, porque na vida real dizem que ela não cantava direito porque a sífilis dela tá com o sistema nervoso. Então, é um pouquinho mais tenso do que o filme mostra, porque não tem nada disso no filme, é só uma mulher que não sabe cantar. Interessante isso. Né? Esse roteiro é meio jelling, assim. Não, cara, o que eu achei legal é que ele me lembrou um pouco aquela pegada de bem com a vida daquele outro filme francês também, Os Intocáveis, que tem aquela parada assim um pouquinho também inocente, de maneira gostosa, de levar a vida e tal, e esse filme ele meio que trata dessa forma excêntrica ela, mas ao mesmo tempo é tudo tão bonitinho e todo mundo tenta cuidar da aparência dela, que o filme ele acaba sendo uma experiência bem legal de assistir, em vez de ser só aquela parada trágica e triste, contando a história da mulher e tu ficando triste por ela. Trabalho toda sola, eu vou ao operar, eu escuto de música, eu chanto ao menos 4 ou 5 horas por dia, você sabe? Mas, eu sou muito ligada nas metáforas dos filmes e eu não entendi, eu não entendi metáfora nenhuma de bom, de um bom lado assim, eu só entendi metáforas ruins, de que ninguém deveria cantar sem ter a orientação de algum professor, alguma coisa, porque no filme passa e ela demonstra bastante que ela aprendeu muito sozinha e que ela insistiu fazer tudo muito sozinha. Não sei se percebeu isso, mas ela quer cantar muito pra impressionar o marido, o quão ela é apaixonada por aquele marido, gente, como é que é isso? E assim ó, o marido não dá valor nenhum! E o marido realmente se sente muito decepcionado, porque o sonho dela é uma coisa que é pra impressionar ele e ele não consegue dizer que ela não faz isso direito. É, mas o começo do filme trata bem da relação dos dois, em que ele tem vergonha dela porque ele não percebe isso, e daí o filme vai mudando, porque daí ele vai percebendo e daí tipo... Ah, eu não percebi isso! Não, não, depois é que... Eu já entendi que desde o começo ele não gostava e que ele realmente vê que ela não tinha talento nenhum. Não, quando isso dá aquela reviravolta, acho que quando ele tem o primeiro conflito assim, que daí ele começa a perceber que ela tem aquele lado que quer agradar ele e tal, e que ele tava sendo um babaco o tempo inteiro, que tanto é que o final do filme mostra bem essa mudança de... Sim, que daí ele realmente dá valor o quão ela se esforçou por tudo, né, e eu achei isso bem bonitinho do filme. Sim, então, pois é, esse filme é bonitinho, cara, achei legal isso. Eu vou organizar um verdadeiro concerto, Jorge, em um verdade público. Como isso? Um verdadeiro concerto? Tem aquela citação da Florence também, a Mulher da Vida Real, né, que ela dizia que todo mundo pode falar que ela canta mal, mas ninguém pode dizer pra ela que ela nunca cantou. Bom, aí a parte do filme que eu achei muito boa, que tem um ditado do filme que passa que é Existir é insistir. De o quão ela persistiu numa coisa que por mais que ela achava que tava dando certo, porque ela viu o elogio de todo mundo, ela na verdade se manteve no que ela gostava de fazer porque ela via que os outros viam perspectiva nisso. Então, eu vi, assim, que essa frase fez totalmente sentido pro filme, né, Existir é insistir em tudo que ela fez, em cantar e se apresentar e depois no final do ato final, né, do filme é que ela realmente foi fazer isso em público, né, tipo, ela foi lá e se apresentou pra um palco, pra um teatro, pra uma plateia aberta e insistiu muito no que ela queria fazer, assim, na vida dela. Você pensou que ela não sabia que ela estante completamente fã? Fã, mas sublimamente fã, divinamente fã. A fotografia do filme, assim, toda a cenografia, figurina, etc., eu achei legal pra caramba. E eu gostei também que como ela é meio contra os costumes, ela acaba ficando amiga de uma galera bohêmia, anarquista, anti-governamental, galera do circo, galera que faz poesia moderna, tacando confete na galera e esnobando os militares. Eu achei isso bem legal porque acaba mostrando não aquele lado luxuoso de Paris, como você imagina que um filme desse mostraria, sabe, tem a mansão dela, beleza, só que sempre mostrando os becos que eles estão, aquela plateia meio desarrumada, desengossada, mas todo mundo com as suas histórias e peculiaridades. Sim, então, na verdade, uma parte da história verídica da Foster é que ela procurava realmente uma plateia contemporânea, um público contemporâneo pra época, por isso que daí ela conseguiu atingir muito as pessoas alternativas, como tu falou, e realmente o filme mostra o jornalista, que é super diferente, em publicar as obras dele tão sarcásticas e ao mesmo tempo verídicas, o amigo dele que adorava fazer obras de arte super diferentes e abstratas, eu achei bem legal aquela parte que ele tava o tempo todo querendo vender as obras dele e eu gostei bastante das imagens, poucas imagens que apareciam no filme, mas assim, eu acho que o grande inspirador dela era o Mordomo. Ah, o Mordomo, o papel do Mordomo foi muito legal, que era o cara que cuidava, cuida bem da imagem, tenta preservar todo aquele mundo, assim, porque... Ela? Sei lá, esse filme é muito difícil de ficar abordando muitas coisas e tal, porque se a gente contar tudo o que acontece na história, com todos os personagens, a gente vai estragar o filme, né? Não, é muito interessante, é muito pessoal. Obrigado. E esse é o segundo filme baseado na história dela, teve um também que foi lançado, se eu não me engano, esse ano, com a Meryl Streep e o Hugh Grant, e mais um outro cara que eu não lembro o nome agora, que é Florence Hoster Jenkins, o nome da mulher inteira, assim. Eu não cheguei a assistir, então não sei dizer que é bom, mas eu imagino que esse filme, o francês, tenha muito mais coração do que o do americano, sabe? Sim, é verdade, é verdade. O americano tem a Meryl Streep, cara. É, e ela... Ela vai ganhar um Oscar, então. Ela lavou-se em casa, aparece um Oscar do lado dela, assim, tá ligado? Ela tá dando o jardim, é um Oscar. Falando em Oscar, a atriz principal, a francesa, ganhou o Oscar francês, que é um evento chamado César, na França, bem famoso por eles. César. Que ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. César ou devenir folle, vão entender? Folle. Folle! Não, foi bem legal. A tolação dela é bem boa. A tolação de todo mundo nesse filme é bem legal. Até do marido dela, que tem todo esse conflito ali, é bem... Tipo, cheio de nuances, essa transição dele, sabe? Que eu achei bem legal, assim. Todo mundo ali que foi bem on point. E a história verídica dela é que tem uma parte que ela, aos 75 anos, ela sofre um acidente de táxi. Sim. Essa é a Jackins. E ela, na verdade, os amigos, as pessoas ao redor dela colocam que ela precisava processar o taxista por ter alterado a voz dela no acidente que ela sofreu de táxi. Então, ela, na verdade, entrega de presente uma caixa de charutos pra ele. Dizendo que ela conseguiu fazer um fato muito melhor depois desse acidente. É, uma nota que eu não sabia que ela conseguiu atingir. E ela já tava se preparando pra ópera, né? Naquela época que era a ópera o ato principal dela de apresentar pro público, né? Então, assim, ela acabou vendo que ela tinha que agradecer o taxista pelo fato de que ela conseguiu fazer uma parte melhor da vida dela no canto, que é muito importante pra ela. Pessoas desiludidas, né, cara? Acontece. Quer saber a verdade? A verdade é verdade? O que ninguém nos diz? E aí, notas? Você começa. Eu sou a primeira? Eu vi, assim, que o filme não é o tipo de filme que me interessaria assistir novamente. Porque eu não... Assim, a metáfora que eu entendi foi que ela realmente coloca muita diferença de classe social. Não é o meu ponto de querer gostar ou não disso. Então, na verdade, eu vou dar, assim, dois pretos. Tá bom? Mas o quão os atores colocam, intensificam todas as cenas, eu achei bem legal. Assim, a história me colocou um pouco sobre uma curiosidade de achar que o final ia ser um tipo de um final do filme. E não foi. Pois é, eu vou ter que dar um três bem redondo, assim. Eu gostei de ver o filme, tá? Foi bem bacana. Eu sou a hater hoje. Não, sei lá, eu achei ele bem fofinho, mas do jeito legal, não aquele fofinho whimsical, que nem eu e o Valência a gente fala, sabe? Musical. É, whimsical. Hon-hon. Tem uma coisa inocente bacana, assim, na história dela que eu gostei bastante, assim. E todas as artimanhas do Mordomo e toda a parada do amor dela pelo marido, assim, que eu acabei gostando do filme, sabe? Ele é uma experiência bem de boa de assistir, coloca num dia que você quer tomar um café quente e ficar debaixo da coberta e só assistir de boa. Ou um champanhe, assim, que nem a La Parisiense. Com isso encerramos mais um Pretzel Show. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela presença da Fami. Obrigada a você. Continue nos acompanhando no nosso Pretzel canal, no mesmo Pretzel horário. Pretzel, tchau. Até a próxima. Uhul. Tchau, 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 tchau.